Caraca, você ganhou poderes de aranha? Igual eu! Eu pareço Arlequina Aranha! Eu sou o Homem-Aranha e eu tô triste, galera! Eu tô triste! Galera, o dia dos namorados vai chegar daqui a pouco e eu... Eu tô solteiro mais uma vez! Eu já tenho 34 anos e eu nunca passei o dia dos namorados junto com uma namorada! Eu sou o Homem-Aranha! Que barulheira é essa aqui? Que barulheira é essa? Parece que tem um... Será que é essa mulher aqui? Acho que não! Mano, então eu não tenho capacidade de ter uma namorada, velho! Eu já tive a Mary Jane, já tive a Gwen... Só que as duas morreram! Eu não consigo cuidar de ninguém! Eu sou um bosta completo! Se bem que eu tive uma ideia aqui! O meu sentido aranha apitou! É! Já sei! Eu posso procurar uma namorada que consiga cuidar das próprias coisas, sabe? Que ela consiga se proteger e que eu não precise ficar toda hora ali protegendo ela! Então eu preciso de uma namorada super heroína! Assim como eu! Que aí não vai ter caô, né, velho? Tá! Agora eu recebi um chamado que tem uma mulher fazendo um monte de merda por ali! Então eu vou ter que ir lá ver! Uh! Uh! Beleza! Tive uma ideia! Eu vou ter que arranjar uma namorada heroína! É isso que eu quero! Uh! Ai! Não é placa não! Tá! Placa não, velho! Beleza! Vambora! Vambora! Eu acho que é por aqui que tá tendo treta, hein? É por aqui! Ai! Caraca, moleque! Tá! Parece que tá tendo alguma treta por aqui! Sai daí, homem! Eu sou o Spider-Man! Hahaha! Que legal, velho! Hã? Tem um cara morto aqui! Ei! Quem é você? Hahaha! Para! Arlequina! Para com isso! Para, Arlequina! Para com isso, Arlequina! Depois de tudo que a gente passou! Saudade do que a gente ainda não viveu! Hahaha! Arlequina! Mão pro lado! Ei! Pare! Pare! Vou te tacar uma teia, hein? Eu vou te tacar uma teia, Arlequina! Tira a AK-47 das suas mãos! Agora! Ai! Arlequina, você me deixa com raiva! Olha o que você fez com esse homem! Vem cá, Vê! Hã? Arlequina! Você roubou o aranha móvel! Ah, eu peguei pra poder fazer as minhas... Sua filha da mãe! Toma! Ai! Aqui! Só porque o Coringa te largou! Opa! Para! 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 Olha o que você fez com esse homem, Arlequina! Olha o que você fez com ele! Ele era tão bonzinho, japonês! Ah, que coisa linda que ele ficou agora, não? E olha ali, Arlequina! Olha ali, Arlequina! A polícia tá... Olha ali, Arlequina! Olha os policiais aí, ó! Olha os policiais! Olha os policiais, ó! Ah! Que louco! Mano, fala aí, senhores policiais! Tá, Arlequina! Parece que tá tudo certo! É o quê? Tá tudo certo! Tá tudo certo! Tá tudo certo! Tá tudo certo, Arlequina! Ih, ó! Olha aqui! Os caras tão andando tudo aqui, ó! Rápido, ó! Tá com medo esse cara aqui, ó! Ele tá doido! Toma! Ai, meu Deus! Toma! Ô, ô, maranha! Ô, maranha! Para, Arlequina! Para de bobeira, Arlequina! Olha! Ai! Olha só! Ih, tem um criminoso ali, ó! A mulher tá dando fuga! A mulher tá dando fuga! Eu vou pegar ela! Pronto, polícia! Peguei! Peguei a mulher! Ai, você se pinta tão fofinho quando fica nervoso! Toma! Ó! Para com essa palhaçada, Arlequina! Para com essa palhaçada! Olha só! É o seguinte! Ai! Ih! Ai, caraca! Calma aí, Arlequina! Mas que cart é esse aqui? Ah, pelo menos a ambulância já chegou ali, ó! Pra salvar os caras! Ah! Nossa senhora! Oh, não rouba o meu carrinho, não! Esse daí é meu carro precioso! Uh! Ai! Uh! Olha isso! Olha aqui! Esse carro é muito demais! Eita preula! Uh! Uh! Caraca! Olha a velocidade disso, mano! Uou! Calma aí! É difícil até de frear, mano! De tão rápido que ele é! Uh! Olha que louco, mano! Que doideira! Olha aqui! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Não! Errei! Horrível! Há quatro meses eu tô... Vou pegar seu carro aqui, então! Não, não vai não! Vai não! Sai! Sai de pé do Aranha Móvel! Vou pegar seu carro! Olha, faz um... Nananananá! Faz muito tempo que eu não vejo o Aranha Móvel, Arlequina! Caraca! Meu Deus do céu! Não, poma! Sai daí! Como vai que você me tirou daqui? Ah, menina! Dessa você não esperava, né, cara? Não, não esperava a pressa! Beleza, Arlequina, agora é sério! Olha, a gente tem que ter um papinho sério! Não vale a pena você ficar sendo a vilã, Arlequina! Você tem que ser do bem! Sabe, chegou num ponto em que já ficou insustentável a sua maldade, Arlequina! Você nem é tão mal! Eu já te conheci e já vi que você é legal! Perdeu a graça, velho! Perdeu! Ah, mas você fica tão fofinha assim! Ah! Assim, eu me encanto cada vez mais! Você também! Você é tão bonitinha! E tão bem feita esse modelo 3D de Arlequina! Tão gostoso! O Arlequina, agora é sério! Se liga! Você não pode ficar assim, porque daqui a pouco os policiais vão vir atrás de você! Você vai estar muito encrencado! Eu acho que você tem que parar de ser vilã! Você tem que começar a ser herói! Quem sabe nós não possamos ter um futuro juntos! O dia dos namorados tá aí, né? Vou pensar no seu caso! Ai, ai, Arlequina! Que doideira! Eu gosto muito de explodir tudo! Ai, é muito bom! Tá bom! Gosto de explodir tudo, né? Eu já derrotei aquele Pennywise várias vezes! Já tive que te impedir de várias coisas! Já me juntei a você! A gente já viveu tanta coisa junto! Arlequina! E eu já sinto saudade do que a gente ainda não viveu! Toma, Arlequina! Se toca, minha filha! Para de ser do mal! Olha! Ela luta jiu-jitsu! Opa! Ela luta jiu-jitsu! Opa! Vem não, vem não, vem não, vem não! Toma, velho! Opa! Olha! 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 Não vem, não vem! Toma! 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 Ih, ó! Toma! Hã? Hã? Ah, Arlequina! Você derramou suco de framboesa no meu carro! Ah, Arlequina! É muito gostoso! Qual foi, cara? Ih, esse cara tá me olhando! Vamos ver o que ele vai fazer, Arlequina! Vamos atrás dele! Ok, cara! Se quiser, ó! Tem uma arma aqui! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Ó! Ih, ó! A mulher tá olhando aqui, ó! Tá olhando o quê? É paparazzi! Beleza, gente! Não, não parece que o caso é por aqui! O que é o Sáquer? Vamos estacionar aqui! Olha só! A gente nada! Falaram pra gente que era pra investigar um assassinato! Mas isso aqui é um assassinato de um pato! Uma gaivota! Porra, vida! Pra que que eles ficam ligando lá? Era pra ligar pros bombeiros, né? Caraca! Esse carro aqui não tá seguindo as regulamentações do governo, não? Ei! Ei! Volta aqui, cara! Caraca! A gente não tem nenhum respeito mesmo nessa cidade, hein? Ó, ó... Ó, gente! Olha só! Parado! Ai! A gente virou xerife! Para! Eita! Sai da rua aí! Parado! 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 Ó! Olha só! Ó, ó! A gente... A gente nada! A gente não tá com nenhuma moral, cara! Parado! Parou! Opa! Para! Para! Deixa eu botar aí um termômetro pra ver se tu tá com coronavírus! Sai do carro! Se não, eu vou ter que te tirar daí! Sai do carro! Broxão! Isso aí! Deixa eu ver se tu tá com coronavírus! Hã? Ih! Tá fugindo! Tá fugindo! Suspeito! Isso aí é fuga, cidadão! Opa! Ai! Ai, gente! Vamos ter que ir atrás dele, a gente! Vambora! Vambora! Sobe aí! Sobe aí! Bora! 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 Vambora! Vambora! Depois a gente vai atrás daquele aranha! Filho da mãe! Ele entrou aqui na esquina! Vai entrar aqui também! Vambora! Vambora! Aqui, ó! Vamos aqui, senhor! Aê! Pode meter bala nas rodas! Mete bala nas rodas! Beleza! Boa! Perdeu o controle! Tá perdendo o controle! Não vai conseguir sair! Boa! Vamos agora parar aqui na frente dele! Sai! Pode sair! Isso! Pronto! Perdeu o controle do carro! Nossa, cara! Tá amassando o nosso carro todo! Sai! 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 Cidadão! Sai do carro! Sai agora! Foi exterminado com sucesso! Não teve jeito! Agente! Vambora! Ainda era devassa ainda! É! Por isso! Depois a gente faz o relatório! E fala que ele morreu num acidente de carro! É isso aí! Oh! 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 O agente! Oi! Agora acho que tá na hora da gente ir atrás daquele vagabundo que não faz nada da vida daquele Homem-Aranha! Ah, sim! Ainda mais que ele é o vigilante! Não é o herói! O Lufas! É! Ele não é um herói! Ele é um bosta do vigilante! E ele que é vingança! Se não, ele pegava todo mundo! Não só o assassino do Tio Ben! Então! Vambora! Oh! A gente... Nanda! Ele deve tá lá pela quinta com a Broadway! Vai! Bora! Pegar ele! Chega aí! Nossa, amassou o carro todo! Vamos ter que passar no vitor! Ai, ai! Que doideira! Olha, eu já falei pra você! Você tem que parar com isso! Daqui a pouco os policiais vão virar atrás de você! E você vai ficar encrencada, mano! Na moral! Eu tô doido pra ver a sua cara quando você for preso, Arlequina! Se bem que eu não queria que você fosse preso! Eu gosto de você! Você é tão... Você é tão meiga! E tão bonita! E tão legal! Olha só! Você tá querendo... Eles já chegaram! Eles já chegaram! Isso aí, policiais! Olha só! A Arlequina aqui, ó! Hã? Eu estou atirando em mim! O que é a Arlequina? Eu estou atirando em mim, Arlequina! Ai, meu Deus! Ai, caraca! Toma, Arlequina! Ei, Arlequina é a vilã, não sou eu! Entra aí no carro, Arlequina! Entra aqui comigo! Entra aqui! Ai, calma aí! Ai, meu Deus do céu! Fou mal de mim! Fou mal de mim! Entra aqui! Entra comigo! Conseguiu, né? Entra comigo! Ai, meu Deus do céu! Entra, entra, entra! Vambora, vambora, vambora! Nossa Senhora! Vai! Aranha móvel! Até bem que o aranha móvel faz tudo, mano! Uou! Tá! Aqui, ó! Ai! Ai, caraca! Aranha móvel! Vai, aranha móvel! Vai! Eu confio! Vambora, vambora, vambora! Nossa Senhora! Aranha móvel! Ih, saco! O pneu furou! Eles destruíram o meu carro! O pneu furou, agora já era! Arlequina, o que você fez com o meu carro? Ele tinha apenas uma prova de balas! Meu pai amado! Meu pai amado! Arlequina! Corre, 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 corre! Ai! Caraca! Meu pai amado! Nossa Senhora! Já sei! Isso que eu gosto! Calma aí, Arlequina! Eu vou ter que ativar aqui uma opção do meu carro que é de auto-restauramento! Alto! Ai, ai, ai! Calma aí, calma aí! Ai, meu pau do meu pai do céu! Que beleza! Aqui! Aqui! Foi! Foi, 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 foi! Acho que foi! Vambora! Aqui! Meu pai amado! Meu pai amado! Vambora, vambora! Ai! Tá difícil, Arlequina! Tá difícil! Tamo na contramão! Calma aí! Vamos pegar a mão certa! Ai, ai, ai! Agora tem muito carro aqui! Vai pro outro lado! Na mão certa foi! Na mão certa foi! Vambora! Vambora, Arlequina! Conseguimos, conseguimos! Eu! Meu pai! Meu pai! Nossa Senhora! Olha o carro do Detona Ralph aqui! Ai! Caraca! Tá, beleza, beleza, beleza! Aqui! Aqui! Pronto! Vambora, vambora, Arlequina! Agora a gente tá safe! Tamo safe! Partiu! Nossa Senhora! Aí, volta a baranha! Nossa, mãe! Falou de... Ah! Polícia tá atrás! De você! Que que adianta ser herói! Que que adianta ser herói! Se a gente pode ser vilão! Não! Olha aqui, não! Eu acho que por aqui a gente vai despistar! Acho que por aqui a gente vai despistar! Beleza! Aqui dentro dessa grama aqui, ó! Vamos ficar aqui! Aqui que a gente vai despistar eles! Beleza, Arlequina! Acho que a gente conseguiu! Tá! Despistamos! Despistamos! Nossa, tadinho do Aranha móvel! Arlequina! Olha como ele tá todo escabufado! Isso que é pra prender! Caraca, velho! É melhor você ser vilão do que herói! Olha só o que que pode fazer! Polícia vai atrás de você mesmo assim! Que que adianta? Ah, Arlequina! A polícia dessa cidade é bizarra! Eles... Eles me consideram um vigilante! Não um herói! Eles ficam querendo ir atrás de mim! Não faz nenhum sentido! Eu sou um super herói! Eu ajudo as pessoas! Mas... E eu nem mato ninguém! Eu só prendo pros policiais irem lá depois e acabarem com eles! Tá! Mas enfim! Ô Arlequina! Eu... Eu te achei muito legal! E você é uma... Uma mulher e tanto! Muito bonita! E eu tava um pouco na bad! E eu não queria passar mais um dia de namorado sozinho! Então... Lá vai! Arlequina! Arlequina! Tá ouvindo? Oi! Eu tô escutando! É que eu estou surpresa! Você quer namorar comigo? Eu pedi ajoelhado! Você tem que dar moral! O quê? Eu quero! Eu quero! Hum... Que beleza! Então nós agora namoramos! Uau! Que belezinha! Arlequina! Opa! Foi mal! Foi mal! Caraca! Caraca Arlequina! Que doideira mano! Finalmente então! Nós dois namoramos! E... E... Nossa! Parece que tem alguns insetos por essa floresta aqui! Muito loucos! Olha só! No meio do mato que a gente tá! Que doideira é essa? Se liga Arlequina! Olha só! Deve ter cobra por aqui! E muitos insetos! Não acha? Tá! Que doideira! Tá! Agora parece que a gente deu a fuga! Acho que a gente pode ir embora! Ah! Eita! Prilo! Sai daí! Cheio de bicho aí! O que que foi? Acredito! O que que houve? Maranha! Maranha me picou! Ai ai ai! Tu tá se sentindo mal? Tu tá se sentindo mal? Ai! Tô estranha! Eita caramba! Eita preula! Ai! Meu Deus! Arlequina! Arlequina! Vou te levar pra casa! Arlequina! Meu Deus! Arlequina! Eu te trouxe pra cá! Como é que você tá Arlequina? Ai meu Deus! Que doideira é essa? Ai! Ai! Eu tô me sentindo diferente! Como assim? Eu tô me sentindo poderosa! Tipo como? Como assim? Como assim? Arlequina! Caraca! Você ganhou poderes de aranha! Olha! Igual eu! Eu pareço um Arlequina aranha! Caramba! Calma aí! Esse cara tá doido! Meu Deus! É forte! Calma aí! Vamos prender ele em algum lugar! Tem que prender ele aqui! Ei! Sai do carro aí! Esse cara tá doido! Toma! É tipo você! Toma aí seu bosta! Pronto! Um casal perfeito! Caraca! A Arlequina agora! Tá! Tem um crime por ali! A gente vai ter que ir lá! Vem comigo Arlequina! Vem comigo! Uhul! Caraca! A Arlequina agora tem poderes também mano! Cadê ela? Cadê ela? Onde é que tá? Arlequina? Vamos lá ver! Vamos lá ver! Bora! Bora! Uhul! Vamos! Parece que a gente chegou! Chegamos ali! Os caras estão tudo ali! Meu Deus! Salva a moça! Salva a moça! Toma! Toma caras! Toma! Toma! Vem Arlequina! Me ajuda aí! Tô muito forte! Como eu nunca imaginei ser! Caraca bate nela! Toma! Toma! Toma caras! Toma! Toma! Uhul! Muito forte! Arlequina na aranha! Em ação! Toma! Toma! Uhul! Pronto! Arlequina derrotamos geral, moleque! Agora você virou a Arlequina da aranha! Que irado! Que doideira, moleque! Vambora! Uhul! Tchau! 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 Tchau!